Fala pessoal, primeiro vídeo sobre a revitalização do Sankya SL400 Eu já preparei o transformador, tem teste aqui Um transformador que tem dois secundários, secundários de maior tensão e corrente Tem 35,035 volts AC por 12 amperes E o secundário menor, corrente de tensão, nós temos mais ou menos 18 volts por 1 amper A fonte que eu estou usando, a FSR10, 15 volts positivo Desse lado, que é o LED vermelho E o LED azul é o negativo, também tem menos 15 Os LEDs de entrada, retificação aí, com 12 amperes Temos aqui também o nosso módulo de proteção, MPA 2AF Já está instalado Vamos testar o transformador e vamos testar aqui o amplificador Então já estou ligando a chave aqui A fonte ativa, estabiliza Som liberado aqui pela placa de proteção Som bem limpo pessoal Os amplificadores que serão instalados aqui no Sankia Vai ser os Classic 20 V3, tá gente? Primeira mão aqui para o canal da PWT Essa revitalização eu vou fazer toda nesse canal Mostrando para vocês Eu tive que fazer uma modificação Tirei os capacitores de 4.700 por 50 E botei 4.700 por 63 volts Devido a tensão, né? Tem que ter uma folgazinha Esse transformador toroidal tem uma corrente boa Eu fiz abobinamento dele Utilizando fio de 20 AWG 20 não, 19 AWG E fio 22 AWG para o secundário menor Então temos aí um amplificador Totalmente revitalizado Assim que ficar pronto eu vou testá-lo para vocês observarem Falta fazer a limpeza ainda, né? Higienização Os dissipadores que vão ser instalados É o que já existiam no Sankia Que é esse aqui Eu acredito que Após alguns testes eu vou verificar A capacidade de dissipação térmica Ele tem um acabamento bem legal, tá? E fica completamente embutido Justamente aqui com A furação De ventilação do gabinete Eu já removi a frente dele Tá sem a frente Padrão 19 polegadas Eu vou fazer a A montagem dele passo a passo Para vocês perceberem aí Como vai ficar, né? Esse amplificador aqui está em teste, tá gente? Eu estou analisando a dissipação térmica dele Esse dissipador aqui dá de sobra Para uma unidade somente A tendência que esse amplificador, gente Ele fique completamente Funcional em 4 e 8 ohms, tá? A melhor qualidade em 8 ohms É um amplificador Com baixa distorção harmônica, né? Então a distorção harmônica do amplificador Tem que ser também Mostrado, né? Com as caixas de som Não adianta ter só o amplificador Como também uma fonte sonora Que proporcione uma qualidade, né? De áudio Para que seja amplificada e Utilizado aí nas caixas de som Vou mostrar para vocês O corte é rápido, ó Desarmo o relé Dá um tempo para poder fazer o rearme, tá? Isso aqui é uma placa estéreo Dois canais Todo esse material, gente Está à venda em nossa loja E como eu sempre digo A criatividade de vocês É que vale a pena E não tem melhor Terapia do que fazer A própria montagem do seu amplificador Se você Não tem nenhum conhecimento em eletrônica Eu sugiro que vocês Aos poucos Vão se enveredando aí Pelo mundo do áudio, né? Que é uma forma de expressar também O conhecimento de eletrônica E realizar as montagens Segundo o manual De cada placa A gente faz sugestões também Sobre a parte de montagem combinada, né? Utilizando as placas Indica o transformador Eu não fabrico Para venda transformadores toroidais, tá, gente? Eu só fabrico Transformadores de núcleo EI, tá? E-I-I Como diz aqui No Nordeste Um detalhe, gente O transformador Para mim O melhor transformador Para áudio É o toroidal Porque você tem Uma toroide Onde você tem um núcleo Magnético Em forma de anel Então você não tem ele espalhado Para os quatro cantos Aqui dos amplificadores O nível de ruído Do amplificador Então aqui eu estou com som alto Porque eu estou gravando o vídeo Mas eu tenho que zerar aqui, ó O volume E fazer uma medição na saída Se tem interferência Porque qualquer ruído É induzido aqui na entrada Do amplificador E é reproduzido nos alto-falantes Ok? Então essa é a forma Que eu tenho De avaliar Se os campos Eletromagnéticos Do transformador Estão influenciando Na No amplificador Então todos os tios Que vão utilizar Para a entrada de áudio Tem que ser blindados E serem interligados Aqui na fonte É um terra estrela Que eu chamo Ok? Nada de ter Você ter ponte De um ponto Para outro Você ter Uma junção de terra E isso cria uma fadiga Pode criar um loop De terra E você ter Ruído no seu amplificador Então Próximo vídeo aí Eu creio que vai estar Já em andamento Da montagem Dos amplificadores Definitivos Aqui Nesse monobloco De alumínio Vai estar Com o amplificador Completamente limpo Com as furações Prontas Do Do chassi Eu procuro Sempre utilizar As mesmas furações Para evitar Furação No dissipador No dissipador No chassi E com isso Eu tenho Um amplificador Bem acabado Só para você ter ideia A fonte que eu utilizava Era essa O capacitor Está até detonado Aqui Então É uma fonte Que não vai ser Aproveitada Para nada O painel Eu vou ter que fazer Um dimensionamento Para poder funcionar A indicação De clipe E o signo Para amplificador Novo Então vai ter que dar Uma revitalizada Também no painel Que ainda Que ainda está sujo Eu desmontei Hoje E com isso Nós vamos ter Um excelente Amplificador O final Vai ser Colocado em nossa loja Quem quiser Arrematar É só Chegar lá na loja Temos outros modelos Também Temos Se eu não me engano Um Sansui E temos Já o NA1500 Revitalizado Já a segunda versão Do amplificador Então está aí Gente O primeiro vídeo Da revitalização Do Sanker SL 400 Dois amplificadores Classic 20V3 Tensão de alimentação Gente Ficou 48V Simétricos Então vai dar Um sonsaço Vai chegar A torno Mais ou menos De 160W RMS Em carga De 4 Ohms Se bem Que eu não Aconselho A trabalhar Com essa potência Aconselho Você trabalhar Ele em 8 Ohms Com duas caixas De linha de transmissão É uma boa pedida E você ter Um som Fantástico Para você fazer Um somzinho Final de semana Em casa Curdição De som De qualidade E ter consigo Também Um som Ambiente Agradabilíssimo Fantástico Gente É pessoal Nas minhas audições Eu utilizo Outro tipo De música Só que Quando a gente Trata de direitos Autorais Aqui no Youtube A gente tem que ter Muito cuidado Então as músicas Que eu coloco Normalmente Para fazer fundo Musical São músicas Que os direitos Autorais Não interferem Mas dá para perceber A qualidade Do áudio É uma música Em formato Wave Esse amplificador Temos aí Um par diferencial Casado Termicamente E com beta Também E o nosso Transistor Segredo Para quem Não tem Um amplificador Que mostra A qualidade Do amplificador De tensão É uma música Tchau, tchau. Tchau, tchau. E depois que estiver montado eu vou fazer um teste de incipação térmica, tá? Ele fechado e ele tem uma avaliação mais completa do aparelho. É isso aí pessoal, um abraço e até a próxima.